Bom, esse vídeo tem o propósito de ser educativo para quem já é consultor em telemedicina. A telemedicina é um grande mercado, concordam? Existe uma infinidade de oportunidades dentro da GNX telemedicina. Nós temos hoje dois produtos básicos, um plano individual e um plano familiar, ok? Mas existe lá, por trás de tudo isso, uma grande oportunidade quando a gente entende os mercados que nós podemos participar. Então eu quero aqui, rapidamente, um vídeo que não vai ser longo, mas muito didático, para que você possa se organizar como consultor ou consultora GNX telemedicina e entender quais são os mercados mais atrativos para que nós possamos trabalhar de forma assertiva, organizado e com disciplina, mas com uma projeção de negócios que vai dar resultado. Bom, primeiramente, os três grandes mercados são, primeiro, nós temos aí o mercado pessoal e familiar. O que é o mercado pessoal e familiar? Pessoas, direto, pessoas que a gente conhece, amigos, familiares, pessoas desconhecidas, para nós ainda, mas que têm uma necessidade pessoal ou, no caso, familiar. Então quem são essas pessoas? Aí dentro desse mercado pessoas e famílias, nós temos os nichos de mercado, que eu vou passar para vocês. Nós temos aí caminhoneiros e frutistas, empresas de transporte, que aí já é na área corporativa, que aí já vão falar com a empresa, eu vou falar depois. Mas se a gente falar diretamente com a pessoa que tem essa profissão de motorista, carreteiro, que está viajando pelo Brasil afora, ele tem uma necessidade pessoal e ele pode fazer um plano familiar, que é onde, além dele ter o benefício de ter acesso à consulta médica, telemedicina, ele também pode estender aos familiares que ficam em casa, ok? Nós temos aí idosos, pessoas que têm diversas necessidades de saúde, de estar sempre em contato com o médico, mas têm pouca mobilidade ou dificuldade de locomoção ou de transporte, que não conseguem chegar diretamente ao médico, que o mesmo que chega tem toda a questão de tempo de espera, eles têm que tomar remédio na hora certa, então não pode estar em aglomerações. Então existem essas peculiaridades, características específicas desses nichos. Nós temos também crianças, muitas vezes os pais não conseguem levar os filhos todos, porque tem muita gente, um está doente, tem que levar todo mundo, então em casa fica mais fácil. Nós temos as pessoas doentes, que estão acamadas ou estão em casa, ou porque está suscetível a ficar até pior se ela for para um hospital, então ela pode ser um nicho interessante. Os deficientes, cadeirantes e todas as deficiências físicas, que também têm dificuldade de locomover. Então nós podemos ter esses mercados dentro do pessoal e familiar. Agora o segundo grande mercado, são os mercados de parceiros, que são revendedores. Olha só, nós temos aí dentro da área de saúde, laboratórios clínicos que podem ser revendedores. Nós temos farmácias, tanto pequenas farmácias de bairro, ou pequenas redes ou grandes redes de farmácias. Nós temos na área de seguros, corretores de seguros, que também tem um bom relacionamento em clientes, e a telemedicina entra na parte de proteção familiar, como um seguro de vida, como um seguro patrimonial, porque está cuidando. E o seguro saúde propriamente diz. Os contadores, que aí já entra como parceiros, já pensando na parte que é o terceiro mercado, que são empresas. Contadores cuidam de empresas e profissionais liberais. Então, ele pode ser um grande interlocutor, de ser uma pessoa que liga, um conector, que vai entender a telemedicina e falar, peraí, eu posso ajudar várias outras empresas, porque ele tem contato direto com todos os proprietários. Ok? E o terceiro grande negócio, mercado que a gente tem, nossa, enorme para ser explorado, porém exige um nível de qualificação maior, nosso como consultor, é assim, empresas de todo tamanho, é a partir de 30 vidas, 30 colaboradores, falo vidas porque são pessoas que vão fazer parte do mesmo contrato. Então, tem várias empresas, a partir de 30 funcionários, 30 colaboradores, podem a gente fazer um plano empresarial de telemedicina, onde a empresa é a responsável financeira. Então, nós podemos, a partir de já, imaginar três segmentos. Organizem vocês as suas atividades, onde quem são as pessoas, famílias, quem são os parceiros, farmácias e, principalmente, laboratórios clínicos, e quem são os corretores de seguro que você conhece, para poder já agregar uma parceria, e também depois pensando em contadores, para a gente atuar no mercado empresarial, corporativo, tá bom? O vídeo é curto, simples, mas para que a gente possa organizar, todas as atividades, sejam pautadas em planejamento. Ok? Por enquanto é só, obrigado por você estar até aqui, até o próximo vídeo. Grande abraço, Sucesso!